Uma outra solução e a quarta para esse exemplo de quando o Windows consegue, você consegue entrar no Windows é verificar as atualizações dos drivers. Normalmente, quando dá erro de tela azul, isso não é uma regra, é apenas um levantamento de dados. Normalmente, tem ligação com o drive de rede ou, aliás, o drive de vídeo, onde carrega toda a imagem, ou às vezes o chipset, drivers do próprio computador. Se está confuso para você, não se preocupe. Drivers são programas que se comunicam com o computador, com o teclado, com o mouse, com a tela, que é o drive de vídeo, que fazem funcionar tudo corretamente. Então, se está confuso para você, atualizar os drives de acordo com o que tem lá no fabricante, no site do fabricante, você vai procurar no seu computador, no seu notebook, o modelo dele. Se for notebook, normalmente ele fica um pouco abaixo, onde fica o teclado. Se for computador, aí, normalmente fica ou na lateral, ou na parte de dentro, onde fica a placa-mãe. Mas eu vou mostrar um procedimento para você descobrir através do software. Já que a solução é quando você entra no Windows, você consegue entrar no Windows, né, e mexer antes dele dar a tela azul, então acredita que dê tempo verificar qual é o modelo do teclado para você descobrir e baixar os drivers que tenham para atualizar na sua máquina. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Para você consultar o driver, saber o modelo, na verdade, do computador para baixar o drive de acordo, você pode fazer por alguns meios. Eu vou te mostrar aqui. O primeiro é através aqui do menu iniciar. Eu clico no menu iniciar, digito as iniciais DX. Eu vou colocar na tela para você ver, tá? DX, D, I, A, G. Ele vai trazer esse resultado. Vai perguntar... Às vezes ele pergunta se quer uma permissão de sim ou não. Você pode clicar sim sem problema. E ele vai abrir essa tela aqui para o Windows 7. No meu caso, como estou usando uma máquina virtual, ele vai dizer que aqui no modelo do sistema é VirtualBox. Mas muitas vezes, para o seu computador, ele vai aparecer a referência da placa-mãe, que é o que precisamos saber para baixar. Se for Positivo, se for Dell, se for Lenovo, se for qualquer placa-mãe, na maioria dos casos vai aparecer aqui. Só se for uma placa-mãe muito genérica para não aparecer. Mas ele vai registrar aqui. Essa é a primeira maneira. A segunda forma que eu vou te mostrar é através também aqui do menu iniciar. Você vai digitar C de casa, M de marida e de dados, CMD, as iniciais de comando. Clique no resultado que vai aparecer. Ele vai abrir essa janela com fundo preto e letras brancas. Normalmente, ele vai ter C2 pontos e user, seu nome. Eu coloquei só seu nome. É o nome do usuário. E eu vou digitar o comando que também vai aparecer para você na tela. Que é System Info. Tudo junto. System Info. Seria, em português, informações do sistema. Ele vai fazer uma leitura. Isso pode demorar, como pode ser muito rápido. Depende muito do sistema. Depende muito de como vai processar. Sendo o necessário para a gente consultar a informação da placa-mãe. A informação que precisamos saber para baixar o driver correto. Pronto. Ele já fez aqui a leitura. Trouxe para mim os resultados. Eu vou arrastar lá para o topo. E aqui é exatamente onde tem essas informações de data e tudo mais. Você vai ver. Deixa eu só mostrar aqui para você. Porque depende muito do sistema. Aqui, modelo do sistema. Virtual Box. Para mim, está parecendo Virtual Box. Porque eu estou usando a máquina virtual para fins didáticos. Para mostrar a você como deve fazer. Então, é só olhar. São várias informações. Não fique confuso. É só analisar aqui. Modelo do sistema. Ele vai aparecer Virtual Box. No meu caso. Para você, deve aparecer o modelo da placa-mãe. Está ok? E aí, para baixar o seu computador. Aliás, para baixar o driver do seu computador. Do seu notebook. Você vai precisar pesquisar. Pela seguinte expressão. Que eu coloquei aí para você. Baixar drivers. Aí eu coloquei. Modelo da placa-mãe. Não é para digitar o modelo da placa-mãe. É para você pegar aquele modelo que eu ensinei a você. E digitar. Baixar drivers. Se for computador. Placa-mãe. Modelo tal. Você coloca. Em vez do modelo. Você coloca. Baixar drivers. E a referência que o sistema de deu. Já para notebook. É baixar drivers. E o modelo do notebook. Tem vários modelos. Ace. Positivo. Lenovo. Dell. HP. Samsung. Sempre eles têm uma referência. Que você vai pesquisar. E aí, quando você acessa. Digita. Normalmente são o primeiro ou o segundo resultado. Que você vai acessar. E é muito intuitivo. É só baixar. De acordo com o sistema operacional. Do seu computador. Eu vou dizer qual é o sistema. Como saber. Qual o sistema operacional. Para saber como é o modelo. Qual é o modelo do seu sistema operacional. O modelo que eu digo. Série 32 ou 64 bits. Você vai fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para você. Agora. Você vai precisar. Vim aqui no. Também no menu iniciar. E aqui onde tem computador. Você vai clicar com o botão direito do mouse. E escolher a opção propriedades. É a última opção. Ele vai abrir uma janela. E aqui vai dizer. A referência do seu sistema. Para esse meu caso aqui. Ele vai dizer que o sistema é. De 32 bits. Certo? Tem 2 GB de RAM. E 32 bits. Lembrando que tem um detalhe. Existe uma maneira prática de saber. Se você tem. Mais de 4 GB. Você tem um sistema de 64 bits. Agora se você tem. 3 GB para baixo. Você tem um sistema de 32 bits. Mas. É bom sempre conferir. Porque as vezes. Tem alguns sistemas que colocam 64 bits. Com menos de 3 GB. Menos de 4 GB. Melhor dizendo. E aí acaba. Você baixando. Todos os drives. Para a configuração errada. É um trabalho. Um retrabalho. Complicado. Então. Confere por aí. Mesmo que tenha esse. Esse sinal. Esse indicativo. De sistema. 32 e 64 bits. De repente. Ficou alguma dúvida. Alguma. Coisa ficou. Não muito esclarecida. Para você. Eu gostaria de convidar. A clicar. Aqui no. No campo do comentário. E deixar a sua mensagem. A sua dúvida. Que eu tenho o maior prazer. De responder. Procuro responder. Até no máximo um dia. Que normalmente. É o tempo que eu tenho. Todo o tempo disponível. Eu vou olhar. As mensagens. E responder o pessoal. Você pode ver. No canal. Muitas pessoas. Comentam. Pedindo ajuda. Eu ajudo. E a maioria. Dos casos. Resolve. De imediato. A ajuda que eu dou. Então. Se você tiver dúvida. Já deixe nos comentários. Se gostou do conteúdo. Se gostou da solução. Que eu apresentei. Para você. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Compartilha. Através. As suas redes sociais. Com quem. De repente. Tem esse problema. E acha que. Acabou danificando o computador. E é algo. Bem mais simples. Que pode ser resolvido. Rapidamente. Um grande abraço. Para você. A gente se vê. Muito em breve. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.